Juan, mira os prédios de Alicante, mira? Eles são prédios de altura baixa, muito comum no litoral, né? E muito antigos, gente, aqui nós temos um desafio, achar vaga de estacionamento. Toda vez que a gente sabe que a gente tem que pegar o carro, já dá um frio na barriga pra achar estacionamento. Qual é o ônibus que diga? O Beto alugou um ônibus, um ônibus. A Max alugou uma van, carros grandes. E aqui não tem vaga, cara, porque os prédios são antigos. Na sua grande maioria são prédios que literalmente não tem estacionamento, não tem. Não tem estacionamento subterrâneo, esse aqui é um raro que tem estacionamento subterrâneo, não tem. Os prédios não têm estacionamento subterrâneo e você tem que achar vaga na rua. Acontece que a maioria das áreas são guias rebaixadas, sobram pouquíssimas vagas. Ó, aqui, numa outra situação, a gente ia botar o nosso corpo aqui, né? A gente ia ficar deitado aqui na vaga pra ninguém pegar a vaga enquanto o carro chegava. Agora, cara... Sabe o que ali na esquina? Não, ele não tá lá ainda, né? Será? Não. Ô, Maurício, será que o nosso amigo tá aí de novo? Cara, gorila, você não é ninguém perto do cara que tava ali na questão de estilo. Você ficou sabendo? Eu vi, né? Foi aquele dia que a gente foi pra maratão, né? A academia. Bom, somos da academia. Mano, eu vou mostrar pra vocês. Vem cá. Se ele tiver ali... Vem cá. Não tá. Ele não tá? Ah, mano, vocês perderam o meme do século. Ontem, nós aqui, parados, nesse cruzamento, tinha um tiozão, deitado aqui, com os pés aqui, cruzado, aproveitando o geladinho do ar-condicionado. Agora, temperatura em Alicante. Peraí, eu vou ver pra vocês. Calma, o pai vê aqui. 34 graus em Alicante. Tá 34 graus em Alicante. Coloca o simbolozinho aí, com a de 34 graus. Ele ficou dentro do caixa eletrônico, com os pés cruzados aqui, com o seu iPhone 12 próprio, que a gente falou, poxa, pode ser um morador de rua. Não, cara, ele tinha um iPhone 12 Pro, só se é que o morador de rua for bala, com um fonezinho da Apple ali, curtindo um seriado, assistindo o canal Renato Cariani, com legenda em espanhol, de boassa. Tô mentindo? Não. Eu vou pôr um trechinho do seu history. Será que tá salvo ainda? Eu vou salvar aqui pra mostrar pra galera, pra galera não desacreditar do pai. Betão, avança aí, Betão, um pouquinho. Avança. Caixa eletrônico. Tiozão sacou a camisa, botou os pés pra cima e assistiu um vídeo no celular de boassa dentro do caixa eletrônico. Gente, olha lá, ó. É o melhor estilo gorila. É o melhor estilo Júlio gorila. Ó, gorila tem cabelo muito bom, não tem falha, tudo. Igual você, Juan, desculpa, Juan, seu cabelo é ruim, entendeu? Porque é cheio de falha, entendeu? Seu cabelo é cheio de falha. O gorila tem um cabelo muito bom, não tem falha nenhuma e tem uma barba muito espessa. Ou seja, ele é um prato excelente na mão de qualquer barbeiro pra dar aquele talento. Tomara que o barbeiro seja bom, né? É. Só tomara que o barbeiro seja bom. Não, aqui... Eu vou falar pra ele que eu quero uma barba de toureiro. Uma barba de toureiro. Eu não vi nada de toureiro aqui. Nada, nada, nada. A galera aqui não gosta muito. Esse cabelo é... Nossa, gente! Espera. Mano, vai ficar da hora. Vai ficar da hora demais, mano. Esse cabelo lembra muito do Sebum. Ele já usou um estímulo de corte assim. É, mas é... Porque meu cabelo é pulado também, assim, entendeu? É, vai ficar muito bom. Quando faz um degradê fica da hora. Puta, vai ficar da hora, velho. Aí a barba, eu gosto dela apontada assim mesmo, pra frente. Gurila, desde 2018 você não compete, irmão. Fala pra mim aí. Como é que tá sendo a sensação? A emoção? A ansiedade? Você é um cara muito centrado, né? Tenta controlar o máximo possível suas emoções pra ela não te dominar. Mas conta pra galera aí. Como é que tá sendo a emoção de voltar a competir? Bom, a emoção é muito grande, com certeza. Eu utilizo isso pra cada vez trabalhar mais duro. E é algo que eu já tô trabalhando e visualizando há muito tempo. Então, tô chegando cada dia mais próximo. Tá chegando o dia. E eu me mantenho calmo e paciente, de certa forma. Igual um crocodilo. Você entende? Quando você fica calmo e sabe atacar na hora certa. Não fica desperdiçando energia. O crocodilo é assim, fica ali, ó. Sim, tem que ter paciência, saber visualizar. Aqui pra variar como tudo, tá fechado um. Tá fechado? Era esse, Mauricião? Esse era um. Tem outro? Só esperando o momento certo, né, Gorila? Sim. Pra variar, a outra tá fechada também. Os caras não gostam de trabalhar aqui, Renato. Não, é surreal, é surreal. Na Espanha, boa parte dos comércios fecham às duas horas e reabrem às 17. Eles chamam de horário da cesta. Que é o horário que eles entendem que vão almoçar, descansar e cochilar um pouco. Cara, assim, eu, tá? Minha opinião não é uma crítica. Não é minha opinião. Eu acho isso muito esquisito. Eu como empresário. Pra qualidade de vida é uma maravilha, né? É, muito bom. Mas pra fazer o negócio acontecer... Não, não, aqui não rola o negócio. Cara! Por que que enquanto ele não arruma a barba e o cabelo, você não vai no estúdio de tatuagem do lado? Chama bizarro, ó. É, ó, já imaginou? Eu vou fazer um estúdio de tatuagem, aí vai ficar algo grotesco. Você foi onde? Ah, eu fui no bizarro. Então os caras representaram o nome. Mauricião, você podia ir fazer uma tatuagem lá, né? O que você acha de você fazer um golfinho no glúteo? Um golfinho no glúteo. Pai, por favor, que esse barbeiro seja um cara que gosta de ganhar dinheiro e esteja aberto. Não esteja lá cochilando na casa dele de bolsa. Não, são seis horas, já foi. Ah, pô, já foi seis, já passou a hora da sexta, cara. Já não... Fala sério, né? Vamos trabalhar, gente. Tá rodando um negocinho. Hoje é sexta, não tem motivo. É verdade. A galera tem que trabalhar. Tá aberto, tá aberto, tá aberto. Ô, pai, graças. O gorilho é assim. Ele disse que ele só trabalha com o horário marcado. Eu marquei amanhã a uma. Porque como é muito perto, eu marquei a uma porque eu também não quero que você fique rodando. O que eu vou pedir? Vai descansar, deixa a gente rodar, ver se a gente acha algum lugar, a gente passa e te pega. Eu não quero você andando pra cima ou pra baixo. Vamos procurar mais alguma coisa? Na pior das hipóteses, eu já deixei amanhã marcado aqui a uma. E é muito rápido, e é bem perto, não vai atrapalhar seu carbop. Eu preferiria que fosse hoje. Preferia ser hoje? Senão vai ficar muito coisa em cima da hora. Você acha? Então vou procurar. Claro amanhã, eu não quero acordar tão cedo, porque eu não tô conseguindo dormir. A gente vai ter que acordar cedo, só porque a gente tem exame do PCR. Às 10. Às 10 horas a gente tem exame do PCR, senão a gente não volta pro Brasil. Não, isso vai dar. É, infelizmente. Aí o que eu pensei? Fazer o exame do PCR, se voltava, descansava um pouco, comia, já descia aqui a uma, fazia e subia, porque é muito perto. É uma opção, eu deixei marcado. Qualquer coisa, a gente não vem em tronto, ele não vai reclamar, entendeu? Eu só deixei marcado pra segurança. Tem mais uma barbearia descendo aqui. Mais uma barbearia que a gente tá tentando, vamos ver. O Burila prefere fazer o cabelo dele hoje. Vamos ver se a gente consegue me encontrar. O Maurício disse que vai deixar o cabelo dele assim, o Maurício, o que você acha? É, a cor tá igual. A cor tá igual. O Maurício vai aparecer, o Maurício, esse cara lembra muito o Maurício, inclusive de aparência, assim, né? Sim. O Maurício tá mais ou menos assim. A única diferença é que a barba do Maurício ainda não tá tão branca quanto essa. Dá mais três anos que o Maurício busca, tá? Mais três anos que o Maurício busca esse tiozão aqui. Mais três aninho. Com 35 anos ele vai buscar esse tiozinho aqui, ó. A gente tá cheio. Cheio, cheio. Ele me mostrou lá. De hoje pra amanhã. Eita, vamos aqui. Vamos lá. Vamos dar aqui a volta, Renato. Você gravou? Gravei. Ai, dá-lhe, olá, amigo. Você é um barbeiro? Poderia cortar aqui o cabelo? Grazie, meu pai. Grazie, grazie. Tô metendo italiano. Diopalo italiano. Cariani. Hoje, Gorila, achamos o lugar, né? Sim, graças a Deus. Uma barbearia muito boa. Boaz é desenrolado. Não sei como é que ele arranjou isso. Também não. Muito boa. E ontem a gente tentou, não conseguiu vir, né? É, é. Você vê, né? Nós passamos... É que ontem também a gente foi num... Tava num horário meio... Meio apertado. É que eu não fecho aqui, né? A gente não tá acostumado com isso. E aí não deu pra vir, mas... Agora sim. Hoje até aqui em fim vai cortar essa tuba. Graças a Deus. Você vai cortar tudo? Não, eu tenho um corte aí já. Eu vou fazer degradê aqui e fazer a barba. Vai mostrar pra ele a foto? Sim, vou mostrar. Então, bora lá. Então. E olá, Pará do Brasil, irmão? Como é? Você agrada o Brasil? O Brasil é horrível. Você deu um corte de cabelo, amigo? Até perdeu as contas, boss. Você lembra quando foi? Não. Nem me lembro. Deve fazer... Acho que mais de... Três... Quatro meses. Nossa, faz tempo, hein, bro? E a barba também? A barba... Minha mina deu um corte, mas faz tempo também. Você não fica com muito calor desse cabelo? Estou demais, velho. Estava querendo cortar esse cabelo de qualquer jeito. Estava enchendo de areia o meu cabelo. Está até duro. Ô, Boaz. Quando ele saia da areia, ele chegava na casa. Ele ficava parecendo o Aquaman. E ontem eu entrei no mar ainda. Imagina. Até noite? É. Mano, lá o mar é quente, velho. Dá pra fazer uma banheira de imersão lá. Ó. Aí sim. Sai bem mais seco. É porque aqui está um calor danado também, né? Ontem fez 34 graus. Eu estou pensando em ir pra pra praia depois aqui. É uma boa, né? Fazer um cardiozinho, um treininho. Você já comprou esfoliante, Igor? Já me esfoli com a areia da praia. Funciona igual? Porra, fica bom. A gente comprou sabão neutro e esponja. No mercado. Eu não... Eu não sei o que você ama com o Amor. Eu ia te pegar. Obrigado. Aí, já tem uma mais também. Sim. Eu peguei lá ontem a areia da praia. Fui me esfoliando já. Não sabia o que ia acontecer. Eu falei, já vou me adiantar aqui. A pele fica lisinha. Graças a Deus, olha. Eu estou até mais leve. Sente até uma lisa, né, Igor? Porra. Só de tirar a peruca. Muito cabelo. Cabelo é bom, né? Mas quando é muito no calor, é embaçado. É embaçado. Mais foda de ficar com o cabelo grande, velho, é você tomar banho e ter que secar toda hora, tá ligado? Nesse calor. Você sai do banho já suado, né? Aí você passa o secador, mas mesmo assim, já começa a suar a cabeça, já molha o cabelo de novo. Essa tatuagem está aí há muito tempo. Há muito tempo nós vimos ela. Ocultados. Há muito tempo sem cortártelo, né? Sim, sim. Há uns 4 ou 5 meses. 4 ou 5 meses sem a fila. Sem cortártelo? Sim. Muito mal, né? Muito mal. Sim, muito mal. Tá bom, gol. Se ficou meio jogadinho pro lado, já tá bom, né? Valor. Mucho valor, né? Estás com sueno. Sueno. Ah, sueño? Sim. Se dorme de aí. De aí, amor. Somos atletas, irmão. De fisiculturismo. Já, já. Eu antes também. Sim, treinado. Mas malo, 4 meses. Ah, o que é isso? Tratotomia. Sim, sim, sim. Com o perro. Sim, sim. E já? Aí deve que parar. Eu, 84 kg antes. Saí do hospital, 40. Sim, sim. É muito... É muito malo, mano. 2 meses. Sim, na cama, na parada. Sim. Sim. E aí, sim. E aí, sim. E aí, sim. No momento do viagem. Não, irmão. Estão em uma preparação. Para competência. Já, já, me lhe disse o teu companheiro. Come um pouco, treina muito. Uma força. Sim, hoje estamos com um pouco de água. Bem pouco. Rana, não? Rana. Rana. Sim, sim. A Rana. Ele ronca. Ele está deitado de uma maneira toda torta. Nem cabe metade dele. Nem dá para deitar. Não cabe metade dele no bagulho. Ele está meio caído para o lado e ele ronca. Mano, é muito foda isso. Eu acho muito da hora. Estava em La Playa. Eu estava na praia. Que incorporação. Às vezes vai, né? Eu estava na praia e eu fiquei lá até, sei lá, meia-noite, uma hora da manhã. Sei lá. E a praia fecha. Eu não sabia que a praia fechava. Sim. Aí eu estava voltando e os caras ficam me, sabe, me mirando lanterna. Que nem balada. O cara fica mirando lanterna na sua cara, assim, ó. Aí eu fui ver um monte de policial estava lá. Aí ele falou, não pode ficar aí. Aí eu meti logo o espanhol, né? Aí eu falei, desculpa, eu não sabia que era a praia. Aí ele falou, não, não. Então, vá para casa. Aí eu falei, ok, eu me vou. Só queria treinar mais um pouquinho. Aí eu falei, muitas graças, bom serviço. Bom trabalho. Educação sempre, né? Sim. Assim você não toma em quadra. Me gusta ela que nem espartano. Ela apontada assim, sabe? Gorila e os trezentos. Os trezentos. Os trezentos de Alicante. Ó. Dá um filme, você. Sim, eu vou chegar no seu lado, né? Amigo meu. Antes. Sim. Agora. Sim, é bom, é bom. Sim. Me gusta, sim. Tá craque aqui, não? É tanto espanhol que a gente fala que a gente fala... Que na sua opinião, quem é que fala o espanhol mais malo? Mais malo? Mais podrido. Essa é da tonpa. Ela também acha. O espanhol dele é muito forte. Ele parece novela mexicana. É. 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 É isso aí Agora eu tô me sentindo mais leve Nossa, o calor também já melhorou pra caramba aqui na cabeça É isso aí, não tenho o que dizer Agora eu vou treinar um pouquinho O que você vai comer hoje de carne? Hoje eu já comi umas 600 gramas de arroz E 400 gramas de frango Agora eu vou comer um doce de banana E eu vou comer um pouquinho de... Eu acho que eu vou comer um pouco de ovo Claro de ovo E aí eu vou ir na praia Pra dar mais uma secada Fazer um treino leve, talhado, de boa E já era É isso aí Conseguimos cortar a juba Sim Olha quanto cabelo, irmão Vou contabilizar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau